Fala galera do canal, beleza? Se você já gosta desse tipo, até mande like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho, dê notificação para receber meus conteúdos e bora para o vídeo. O Clube do Balcânio Futebol Clube nasceu em 1947. 76 anos de história, seu principal estádio é o Surarreca City Stadium. Um capacidade total de 1.500 lugares e sua localização é em Surarreca, em Kosovo, na Europa. O clube era o antigo rinia para participar de competições na época. Em 1952, o clube vira-se profissional. E em 1965, o clube alterna para o nome de Balcânio Futebol Clube. E o clube possui alguns títulos, que são eles, o primeiro campeonato conquistado da Superliga Kosovo 21-22 e uma Supercopa Kosovo em 2023. Esses foram os títulos conquistados pelo Balcânio Futebol Clube de Kosovo, na Europa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, falando a respeito do surgimento do Balcânio Futebol Clube, semana que vem tem mais. E durante a semana também, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sino e notificação para receber meus conteúdos, rumo a 2.000 inscritos, falando sobre esses clubes também que são desconhecidos e os conhecidos da galera. Então, encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui!